Tem muitos gatos abandonados nas ruas do Zewa? Não, porque aqui eles matam. Qual o petisco favorito de vocês? Esse aqui, ó. O churu, eu compro o de balde, que ele vem mais barato, mas eles também gostam desse aqui, que é o churu bites, que ele é como se fosse uma raçãozinha macia aqui fora, e por dentro ele é recheado com a mesma coisa desse aqui, que é úmido. Mas eles também gostam deste, que é muito parecido, é da Temptations. Ele é também um petisco líquido. E esse aqui. Vocês têm plano de saúde para pet? Não temos, porque aqui os planos de saúde não cobrem doenças anteriores. E como o Visão já tem asma, não serviria para nada o plano de saúde, porque qualquer problema que ele tem vai ser relacionado à asma. Então, não tem. A acne do Visão está relacionada com outros problemas de saúde dele, como, por exemplo, a asma. Então, quando ele tem muita crise de asma, inevitavelmente a acne acaba aparecendo, porque a dele, pelo menos, tem relação com isso. Quando ele tem crise alérgica, ele acaba tendo reação no corpo todo. Então, agora que ele está melhor da asma, a acne está melhor também. São cinco anos. Por regulamentação das companhias aéreas, os gatos não podem viajar medicados. Então, eles vieram acordados. Uma alternativa para gatinhos que não conseguem ficar tranquilos durante o voo é que, tendo a prescrição veterinária, tendo um laudo veterinário informando que o gato precisa tomar o medicamento para ficar mais tranquilo, dá para levar o medicamento e dá para medicar, mas não dá para sedar o gato durante a viagem. Vamos lá. Vamos lá.